Olá, meu aluno, tudo bem? Professora Verônica, novamente, descansada. Espero que você também tenha descansado, sua família tenha descansado, né? Agora nós vamos ter energia para prosseguir. Eu vou relembrar o que nós vimos nas aulas anteriores. Quem sabe me falar o que que era o nosso assunto? Isso era sobre o ar, né? Nós começamos a estudar que o ar, ele ocupa espaço. Num pneu de bicicleta, num balão. Sim, isso mesmo. Agora nós vamos ver também que o ar ocupa espaço. Nós fizemos aquela experiência da seringa, nós fizemos a experiência do balão que prova que o ar, ele também tem peso, né? Olha só, outras propriedades do ar. A compressão. Isso aconteceu na nossa experiência com a seringa. Sim, a compressão. Compressão é a propriedade que o ar tem de diminuir de volume quando ele está comprimido. Não é aquele comprimido que a gente toma quando a gente está passando mal, que só pode tomar se for receitado pelo médico. É comprimido quando ele está apertado no lugar. Vocês lembram quando nós fizemos a experiência? Isso que quando apertou, ficou difícil do êmbolo subir, chegou até a doer a ponta do dedo, não é isso? Então, é a compressão. Nós precisamos sempre lembrar desses termos. Compressão. Agora, nós vamos ver também que o ar tem elasticidade. Elasticidade. Elasticidade, lembra de quê? De elástico. Sim, o elástico do short. Quando a gente vai vestir o short, a gente abre, depois fecha, ele volta ao normal, né? Elasticidade é a propriedade que o ar tem de voltar ao seu volume inicial. Quando acaba a compressão. Isso tudo nós observamos no dia que nós fizemos a experiência da seringa. Se precisar novamente, pega a seringa, faça a experiência de novo. Pode, pode sim. Nós podemos até levar a seringa para live. Não preocupe que eu levo, tá bom? Então, a expansabilidade. Pessoal, na aula de ciência sobre o ar, nós vamos começar a falar palavras novas. Sim, expansabilidade. expansabilidade. É a propriedade que o ar tem de aumentar de volume, de expandir, né? Eu vou expandir o meu conhecimento. Eu vou conhecer mais coisas. Então, ele tem a capacidade de aumentar o volume. E nessa expansão do ar, sabe o que a gente sente? O cheiro. Sim, o cheiro do gás. Quando a gente liga o fogão, sai o gás. Outro exemplo de expansão do ar. Perfume. Perfume. Quando a gente usa perfume. Muito bem. Perfume. Ah, essa é uma gracinha, né? O pum. O pum também é um ar. Ele está expandindo. Bom exemplo. Gostei desse exemplo. Agora, nós vamos falar sobre a pressão do ar. Que o nome que nós usamos é pressão atmosférica. Veja só. A balança e uma foto da nossa experiência que nós fizemos em ciências com o balão. que o ar tem peso. Tem. Se o balão está maior, ele tem um peso maior. Se o balão está vazio, o peso dele é menor, né? E essa força exercida pelo ar é que nós chamamos de pressão atmosférica. A pressão atmosférica a gente estuda muito em geografia também. Mas nós temos de ter conhecimento dessa palavra. Tá bom? Ficou alguma dúvida? Anote que eu vou tirar na nossa live. Um beijo e até a próxima videoaula.